O comitê foi instalado nesta quarta-feira após reunião na sede da ANSOP em Francisco Beltrão. Durante o encontro, prefeitos e lideranças da área de saúde que fazem parte dele debateram o aumento no número de novos casos da Covid-19 na região. Os gestores também trouxeram medidas na tentativa de baixar os índices. O estado do Paraná hoje está com a maior taxa de transmissibilidade do Brasil. E os prefeitos, juntamente com a Secretaria de Saúde e nós da 8ª Regional, estamos muito preocupados com a nossa população. Estamos perdendo gente, perdendo entes queridos. E a finalidade, o objetivo maior do comitê é auxiliar os municípios em vários aspectos, principalmente na compra de insumos, que hoje aumentou demais. E a gente está fazendo isso através dos consórcios. Esse comitê é montado com os consórcios da 7ª e da 8ª Regional. É montado através das duas regionais, 7ª e 8ª, com o apoio dos presemes e também um pessoal da prefeitura de Francisco Beltrão e uma da prefeitura de dois vizinhos. Outra questão discutida foi o aumento de festas clandestinas em todos os municípios sudoestinos. Para isso, o comitê estuda a ampliação do poder de polícia para fiscalização e autuação a quem não seguir as medidas sanitárias. As secretarias municipais de saúde de hoje, sozinhas, não estão dando conta. A polícia militar está auxiliando muito, mas também não está dando conta. Então a gente vai, com o auxílio do comitê, tentar intensificar essa fiscalização e também a conscientização da população. Não adianta nós fiscalizar, ter poder de polícia se a população não nos ajudar. Ainda de acordo com o que foi discutido, a nova cepa da doença também preocupa os responsáveis no sudoeste. Essa nova variante é muito mais agressiva. Então esse que é a preocupação. E nós chegamos num ponto crítico, início de inverno, o vírus mais agressivo, as UTIs todas lotadas. Hoje, inclusive, nós estamos com a demanda de 13 pacientes aguardando na fila de vaga de UTI. Nós não temos na região, não temos no Paraná. A taxa também de ocupação das enfermarias, hoje no Paraná, já está em torno de 86%, sendo que 15 dias atrás estava em torno de 70%. Então isso demonstra a agressividade desse novo vírus. Obrigado. Obrigado. Obrigado.